Eu quero cuidar do que é uma língua. Aqui é a foto do meu avô aí, ó. Claro, camarada. Vamos lá. De férias na China, em Hong Kong. Bom, é aquela história. Na última hipótese, na pior das hipóteses, se você não conseguir nada, você falar, pelo menos eu aproveitei, né? Porra, né? Minha viagem, velho, porra. Mas eu nunca mais vou fazer uma viagem, né? Se você não conseguir mais arrumar, vai ser difícil. Tem dinheiro pra fazer isso e dá pra... Não, mas tu faz coisa aqui. Assim, deixa que... Mota, move a cara pro sol aí. Tira o chapéu aí. Acho que eu não vou ficar mais cabelo. Só manda o seu porra, mas tu não sabe que tu é careca, velho, broxa. Não, a sua porra, né? Tu não quer de banho? Eu vou compitar meu cabelo, meu Deus, ó. Para de ficar parecendo aqueles velhos bobos. Não tem nada a ver com essa cara. O ideal pra você era raspar. Fazer que nem se eu estou fazendo. Ele raspa em geral. Dá uma... Passa a macronzera? Eu passo. Ah, é? É porque cresceu. Eu não sei onde eu vou contar a cabelo. Aqui tem o chão, hein? Eu vou cortar hoje aí. Ah, é? De repente na volta a gente passa ali, eu vou cortar também. Não, eu raspo. Ah, pra você então é melhor comprar com aquela maquininha. É. Não, não raspa, não raspa. Não, pode dois ou um. Não, mas a lâmina a gente dá isso. Sabe, né? Que aquela lamininha... A lamininha a gente tem o tamanho. É bonito pra caramba. A gente passou por ali, ó. É uma pedalada ali, ó. Lá, ó. A gente foi lá, ó. Até lá. Na volta vai ser maneiro pra descer. É, mas não desce por aqui. Desce mais lá por perto. Tá vendo aquela vila lá na frente? Ah. Aquela casa lá, lá no alto. Ele passa do lado dela. Aquela lá? É, aquela grande. Uhum. Tá. Que é muito bacana. Pô, a pena que a gordinha tá... Senão ela vive, né? Ela já vê, ó. Ela conhece. Não, mas ela gosta de sair comigo. Mas ela não tá saindo porque... Não, ela não vai. Ela não vai aguentar esse passeio com essa caminhada. Ela nem disse pra onde eu ia também. Eu falei, ó. Vou sair pra andar. Ela sozinha? Falei, não. Não, pô. Ela tá em boa companhia. Parei. Ela não tá que saque de mim, não? Eu acho, posso? Não, tô. Ela não fala, né? Ela parece um abraço minha, ó. Ela fica cala aqui, ó. É, ó. É, ó. Porque ela daqui é... É tranquila. Não. Não é essa coisa, Diego. Não, mas eu acho que eu sinto que ela gosta. Quando eu falei, então, que eu sou casado... Não, não posso porque eu sou casado. Ela ri, pô, caralho. Eu não sei se ela riu. Pô, satisfação. Pensei que... Viu a bolidão. Você levou o meu marido pra botaria ou ela vai vir. Pô, caralho. Será? Vou tirar foto do Tony aí, porque ele tá aqui, ó. Depois que ele estiver pronto, eu vou... Caralho, senhor. Pô, caralho. Pô, caralho. Pô, caralho. Pô, caralho. Pô, caralho. Pô, caralho. Cara, primeiro, tá vendo aqueles quadrados ali? Aquilo aí não foi escoramento. Eles meteram um parafuso pra evitar que as pedras se querem ativar. A pedra-pino vai querer ver, é um tipo um alicerco. Ah, é. Então, antes eles fizeram, eu não fiz tudo. 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 Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu não fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo, hein. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Ah, agora ficou melhor. Pô, cara. Pera a foto. Bate uma pra mim, tio. Quer ver a obra? É. Bate uma pra mim, tio. Olha o caralho, né? Eu não confiado. Ah, aquela trilha que a gente foi ali, ó. Passou naquele vilarejozinho ali, ó. Tem um piazinho, tá vendo aqui? Aham. Aquele vilarejo, a gente passou de bicicleta no primeiro dia. É, no primeiro dia aqui... É porque esse cara já falou merda. Falou pra você, não, você tem que fazer dois ótimos. Fala pra ele assim, ó. Tu tem que fazer dois ótimos no simulador. Aqui. Não tu vai perder o emprego. Fala pra ele. Porra, vai se cagando. Aconteceu comigo. Aqui, ó. Você vai ver... Há duas pessoas andando lá, e ver que a gente passou, lembra? Hum. A gente chegou um pouco... Ah, a gente passou de ver, né? É, ó. Aqueles dois caras lá. Não, não, não. A gente vai... A gente vai acompanhar assim. A gente vai acompanhar assim. A gente vai acompanhar a gente. Bota o pau pra fora aí pra ele. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali aquela... Ali, ó. Aquela... É naquele lugar que a gente faz. Aqui começa a briga. Aí você sobe ali, ó. Aqui, ó. Você vai aqui... Aí vai pra esquerda. Aliás, ali ó. Tá vendo lá? Tem um negócio branco, aquele murinho. Ó, deixa eu ver. Tem um negócio que é maneiro, né? Vamos ver se morre aqui, ó. Melhor. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá postando. É sério? Então tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não me separar, indo correndo, caralho. Não me atrapalha. Nem pra fazer atrapalha. Não. Só tem problema, se eu estiver deitado. Vai. Se for me levantar. Sabe aqui que vai atrapalhar lá. Não. Não. É uma fraqueza no plano. Não é uma... Não precisa fazer. Faz, por favor. É. Olha, tira uma foto daqui agora. Deixa eu ver. 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 É com medo, é? É. 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 É com medo, é? É. 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 Aquela montanha lá, ó, já subi, aí ó, aqui a brilha que eu acho que é a brilha Ah, essa que você tem? É, olha lá a brilhazinha lá no mar, ó, isso aqui é meia hora, cara Já que fizemos um desafio, está lançado, olha a Jack KS, aqui ó, olha a brilha aqui, ó Ah, não é, então não? Então pronto, vamos ver aqui na escala quando é que eu vou chamar o voo pra ir Bom, não vai ficar uma semana sem poder andar daqui a pouco Não, não Olha, amanhã você vai ter que ir lá no coisa, né? Hum Na migração? Na migração que você disse Não, mas dia 30 eu estou aqui em sobrevisa, dá pra ir E eu pego no outro dia, eu tenho que pegar de manhã cedo também não? Não, é até às quarta-tarde, até às cinco, acho Mas no dia seguinte você vai pegar? Não, não Sim, mas eu tenho voo, não tem problema Deve que seja dois dias Aí a gente vai levar pra quarta-feira, os quilos chegam A quarta-feira eu estou sobrevisa, a partir de uma da praia é tranquilo pra ir É É Vai engolir essa linha Ah, na quinta-feira Na quinta-feira eu estou fechando o narigulho lá Pum Tamarada Vai engolir essa linha, meu cara Olha aqui ó É planinho Uhum Eu já dei os amassos aqui na outra namorada nesse treino Não Aquela tudo suada Ué, tu não gosta de bolsa molhada não? Não, suada não, não Ah, não É amigo Cara, mulher seca, mulher seca é uma sem graça, não é? Meladinha Não Ah, viada Tem um tchauzinho no banão Tá Arara de transferência Ali tem um Se não quiser ver de você na foto de um moco pra esse do Espeitinho É lá em cima Acho que minha mulher aí fica tão... Ela fica com essa cara aí dessa... Ou, o pior Ela irá ficar muito diferente É, tá... Vai ficar muito diferente Ela irá ficar mais uma aí agora Vai ficar muito diferente Tira Tira foto agora Isso Pior ron, velho Manda para a Cátia Regina. 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 Manda para a Cátia Regina.